Olá, o aplicativo da semana vai resolver um problema para você, principalmente se você cria conteúdo para as redes digitais. É adicionar legenda nos seus vídeos. O aplicativo da semana é o Add Subtitles. O Add Subtitles é um aplicativo muito simples, onde ele praticamente coloca a legenda automaticamente no seu vídeo. É muito fácil de utilizar. É só você abrir o Add Subtitles, selecione o vídeo do seu rolo de câmera e pronto. Ele faz tudo sozinho. Você ainda tem como depois editar a legenda, corrigindo alguma palavra que ele não tenha entendido. Só um detalhe, o aplicativo tem venda dentro dele, então tome cuidado. Eu espero que você tenha gostado dessa dica. Eu espero que você tenha gostado.